Tava já não Sou samurai em bt gosto assim Desenrola, bate e joga de latim A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha Desenrola, bate e joga de latim Desenrola, bate e joga de latim A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha Desenrola, bate e joga de latim A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha Vai ser a braba por menosim, papo de visão É só balançar o ombrinho e vir na coordenação Normando pra sim, a cena é aquela Topa para tudo e saque é pique de favela E eu do furdunce, L7, visão meu mano Vem na dancinha, uns havaiano Do pique da antiga vem que vem que vem que cano Hit de melhor mais uma que nós estouramos Desenrola, bate e joga de latim Desenrola, bate e joga de latim A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha L7, os havaiano, Piel do furdunce Desenrola, bate e joga de latim Desenrola, bate e joga de latim A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha Põe, e se diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho E tira o balanço é uma prova brusquinha Relíquia e graça com os novin Tu manda na mala e molência na puri Vou ver se é muito chulosinho Acompanho os dias da dança Nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate e joga de latim Desenrola, bate e joga de latim A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha Tem que ser de latim, de latim, vai A banha não é bravo, né? A banha não tá lanzando é só pra botar a mãozinha A banha não tá lançando é só pra botar a mãozinha Tchau, tchau.